Amigos do Vão Que Vão, eu estou aqui filmando os arredores do Hotel Fernão e aqui é a Rua Francisco Otaviano que liga Copacabana a Ipanema. Então aqui eu estou no arcoador, esses prédios todos aqui pertencem ao arcoador, porque aqui termina a Nossa Senhora de Copacabana e eu vou caminhar aqui nessa Rua Francisco Otaviano e é num desses prédios aqui que eu moro e vou mostrar para vocês ali agora, eu estou mostrando os arredores do Hotel Fernão. Vou mostrar para vocês, inclusive é uma barraca de praia que eles tem lá, espetacular. Vão que vão comigo gente? Aí meus amigos, ó, na continuação do vídeo, aqui é um shopping, né? Shopping Cacima Atlântica. E aqui é uma região de bares, debaixo do Hotel Fernão. Vocês tem aqui vários restaurantes e bares. Aqui tem um bar, um japonês, tem um tailandês, tem um italiano e aqui é a final da Rua Francisco Otaviano. Agora vamos entrar aqui na Avenida Atlântica. Vão que vão comigo gente, através desses bares aqui, vamos até o mar, vamos comigo. Aí meus amigos, aqui ó, bem em frente ao Hotel Fernão, vocês tem a entrada do Forte Copacabana. E além disso tem aqui a entrada do Clube dos Marimbás. Esse clube do Marimbás divide espaço com o Forte. Eu já frequentei várias vezes, é um lugar, é um lugar privado, maravilhoso, tem tudo de frente ao baixo. Não posso filmar agora, porque a entrada aí é só para convidados e só. Vão comigo gente, olha aqui ó. Ah, aqui dentro vocês tem um café, o Café Colombo, que é muito bom. É um filial daquela lá, daquele tradicional lá do centro do Rio de Janeiro. Eu aqui estou contra o sol, infelizmente. Vou filmar de outro ângulo. Aí amigos ó, aqui é a entrada do Forte de Copacabana. Deixa eu ver se pegar o ingresso aqui. Eu não paguei nada, porque acima de 60 anos não paga. Paguei só da minha filha. Nós vamos entrar aqui, vamos filmar lá dentro o Café Colombo. É o que nós estamos interessados. Vão que vão comigo gente. Aqui ó, entrei no Forte. E olha o visual que eu tenho aqui do Forte. Um Paracupacabana. Vejam. Hoje o dia está meio nublado, porque ontem tem uma ventania aqui muito grande. Mas aí está claro, tem sol. E eu vou aqui, entrar pelo Forte e vou até a Colombo. Vão que vão comigo gente. Olha aqui ó. Olha aí. Que espetáculo. Aquelas tendas azuis lá já são na confeitaria Colombo. Vão que vão comigo gente. Aqui cheguei ao Café Colombo. Café Colombo, Rio de Janeiro, Forte Copacabana. Vocês estão vendo aí que está lotado, né? Agora eu vou adentrar aqui o café. Chegou a mensagem. Tão de pessoas, irmão. Aí ó. Confeitaria Colombo. Forte pro Patavana. Aí os quetotes. Continua aqui. Tem até o famoso pastel de nada. Aqui tem uma pastel de velhém, viu? Que não tem miséria. Tem uma pastel de velhém. Mesmo, manhã. E vão que vão gente. E vão que vão. E vão comigo. Saindo do Café Colombo. Tudo lotado. Puxa, é isso. Vão que vão comigo gente. Rizadeiro. Meus amigos. O movimento aqui é tão grande. Tão grande. Que essas barracas vermelhas aqui. Já não são mais o Café Colombo. Aqui é o Café 18. Café 18 do Forte. Vejam aí. Então já não é mais Colombo. O maior movimento é tão grande. Tão grande. Que sobra pra todo mundo, né? Esse aqui eu não conheço. É novo. Vamos que vamos comigo gente. Vamos que vamos até o limite do Forte. Aqui meus amigos, ó. Aqui eu tô no final já da... O caminho interno do Forte. Pra frente é pra ver a fortificação. Os canhões. Se subir aqui, ó. Vai ver a cúpula dos canhões. Eu não vou visitar nenhum aqui nem outro. Porque meu objetivo não era isso. O meu objetivo é mostrar isso aqui. Café Colombo. Agora também tem Café 18 do Forte, né? E olha a vista. Tá nem nublado. Não sei se vocês estão vendo direito. Porém, eu estou filmando. Não garanto aqui a nitidez das imagens. Porque tá muito nublado. Café Colombo. Café do Forte. Que bom, que bom, que bom gente. Arredores. Do hotel. Fermão. Vão que bom, gente. Aqui amigos, ó. Em frente ao Fermão. Nós temos essa fecharia aqui, ó. Olha que beleza, né? Olha. Boa tarde, né? Viu? 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 E vamos que vamos comigo, gente E aqui ao lado da peixaria Vocês têm a chegada dos barcos Que vêm lá do mar E esse mercado aqui é desses preços Que é pra lá do mar Pescadores Ponte 6 Isso aqui tudo é em frente ao fermão, viu gente Vamos que vamos comigo Aí meus amigos, bem em frente ao fermão Nós temos esse bar de praia aqui, ó Que é chamado Tropique Esse bar de praia Ele é do fermão Vai até lá Mas isso aqui pode entrar qualquer pessoa É só pagar no cartão Falar que não é hóspede Tudo bem, dá pra entrar E nós vamos entrar Tropique Do fermão Bom dia, menina Bom dia Uma mesinha pra dois, por favor Aí meus amigos Eu já tô dentro do Tropique Essa praia aqui é uma praia Vigiada Não é particular Mas é vigiada no fermão, né? Que tem segurança do fermão Barracas do fermão Sabe quando tua abuela que empiezam a me sair e um de pequeno lhe vai me soar É bom? É bom? É que eu tô sentado e vou tomar um truque Ó, que bom comigo, gente Aí ó Aí ó Tropique Tropique Do fermão Por favor, daqui vira pro mar Vamos ver o mar Ó, olha aqui ó Como é que tá a nossa mesa Ó, que beleza Só não separa do mar uma folhagem, não é nada Amigos, aqui do Tropique, onde eu estou Se eu vir na cama E procurar aqui entrar na Avenida Atlântica O fermão tá na minha frente, né? Aí ó O fermão O fermão Eu tô mostrando pra vocês aqui de dia os arredores do fermão E vou mostrar a noite lá dentro do fermão Nós vamos jantar lá E vamos ao lado da piscina Com música ao vivo É hoje à noite Eu vou mostrar pra vocês E aqui eu tô encerrando O fermão e arredores durante o dia Só falta agora a noite do fermão Que vão, que vão, com amigos Amigos do Vão, que vão Nós gostamos muito daquele programa Lá da manhã na praia Lá no bar do fermão E gostamos muito de subir aqui depois à noite E vir aqui nesse ambiente aqui ó É o ambiente da piscina É o bar da piscina No fermão Olha aí Eu me sinto muito bem aqui, sabe gente? Muito bem Ó, lá embaixo Olha lá Lá embaixo É o bar E aqui É o hotel fermão Aqui é a piscina do fermão E eu estou sentado lá no restaurante Vou levar vocês ao restaurante do fermão Vão que vão comigo, gente? Aí meus amigos Outro detalhe do fermão E eu estou indo aqui na minha mesa Vou sentado aqui para jantar Vão que vão comigo Vão que vão comigo, gente? Aí meus amigos, ó Aqui é a minha mesa, ó Tá vendo? Eu vou jantar aqui Estou tomando meu vinho Uma casa rotina e mauveque E vão que vão comigo, gente? Aqui é onde eu gosto muito, viu? Costumo chamar isso aqui de meu quintal Eu moro aqui pertinho, né? Amigos Quando a cozinha é boa Vocês sabem que eu Filmo, né? Meu prato até vazio Mas aqui, olha Foi pedido aqui um filéu do Aldo Aranha Com alho E uma abobrinha com Serro Com queijo da Serra da Canata Maravilhoso Vai combinar com esse vinho Agora, melhor mesmo é Combinar com essa vista aí, né? Meus amigos Olha aí, ó Olha a vista que eu tenho aqui, gente Ó Tem preço Tem preço da... E eu ainda fico lá na cozinha, vida E aguarda aí que eu vou tentar ir à cozinha Vamos lá Vamos que vão comigo, gente Aí, gente, ó A cozinha Essa aí A turma que não serviu aí, ó É bom Ó Comida muito boa, viu? Parabéns E muito obrigado Olha o fone com o carvão ali Que bárbaro Olha que cheirinho da carne do serraço Vem dali, ó Muito obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado.